Comprometido com a causa para analisar a festa de Páscoa das Kardashians, gente, tá custando até uma festa pública das Kardashians, então não poderia deixar de analisar com você a Páscoa dos nossos cristais. Muito prazer, eu sou o Breno Moreiru, seu sommelier de tretas gringas de tutupal, que sou arroba Breno Moreiru em todas as redes sociais. Siga todas elas, porque elas fazem parte de um ecossistema, você automaticamente se torna um cristal e é com seu brilho que a gente mantém esse ecossistema funcionando. E o guys, eu não consegui pegar os stories no dia que saiu a Páscoa, porém, a Khloe fez questão de pensar em mim e deixou salvo lá no Snapchat. Só que não tem como eu baixar, então estou dando um migué, tá? A Khloe, eu agradeço, mas também não entendo muito por que ela usa o Snapchat. E pior ainda, o jeito que ela usa o Snapchat é pra dar update da família toda. Parece que centralizaram a função de atualizar a família só no perfil da Khloe. Então, tá um pouco esquizofrênico, não vou mentir, tá? Vou gravar aqui pra você a tela do Snapchat pra gente analisar. Nossa, o esforço que eu tenho, né? Pra nos atualizar sobre o clã. Nossa, como é importante. A decoração não foi qualquer bosta, pra você ver que tinha o patinho. Eu não sei por que eles usam patinho, não. Pintinho. O que que dá o de Páscoa? Chicken meaning Easter. Ah, é porque eles representam vida nova e o começo da primavera, tá bom. Aí tinha o patinho com roupão e pintinho. Oxe, tinha o pintinho com roupão e chinela de pintinho. E aí falava assim, feriado de Páscoa na minha mamãe, Mama Cris. Depois a gente tem a decoração da mesa. Amei o pratinho. Amei o guardanapo. Ai, eu amo coelhos, gente. Vocês viram, né? E eu amo lebres também. Nossa, eu achei a decoração belíssima. Tá mais bonita que as festas de criança, né? Tem bolo, tem kituts, cookies. E a Chloe colocou assim, a minha mãe é o ser humano mais incrível no mundo inteiro. Sempre é uma fantasia aqui na casa de mamis. Nossa, eu achei muito bem decorado. Cupcake, bolo de Páscoa. Reaproveitaram o bolo da True, viu? Será que é bolo cenográfico? Ah, não. Se bem que o dela foi de unicórnio, né? Esse aqui tá coelho. Mas tá feio igual. Pirulito. Ai, que lindo! Nossa, eu amei o cupcake. Tem, claro, a mesa de DIY, né? Porque como bons filhos de blogueiras, eles têm que fazer o treinamento de DIY. Ai, que todo blogueiro tem que saber um pouquinho, né? Aí, coloca o ovo nessa máquina e a criança fica fazendo rabisco nele, ó. É quase aquele estorno de cerâmica, sabe? Só que em outra direção. Esse aqui tá na horizontal. Opa! Opa! A Chloe até parou de gravar pra ajudar a filha. Aí tem drinks pras crianças, açúcar com complemento de açúcar, espuma de açúcar, biscoito de açúcar. Só o canudo que é plástico mesmo, né? Podia ser de papel, mas tudo bem. Não, isso daí dá doce. A garganta até fecha. Tem aqui o Tatum decorando também. A criança com mais cara de 80 anos que há. Nossa, ele é muito cara de senhorzinho. Olha isso aqui, gente! Ai, a nossa Páscoa no deserto. Amo que amo. O senhor Teiram, de um ano de idade. A Chloe tava bonita, né? Aí tem pelúcias. Tem que... Eu não sei o que é isso. Deve ser um urso, né? Um urso tie-dye. Coelho. Lhama. E mais coelho. E isso é só pras crianças, né? Não acho que foi aberta pra os convidados, será? All the soft toys for the cousins. É, todas as pelúcias só pros priminhos. Que assim, né? Dá o quê? Quinze primos? Realmente. A Magical Easter. Deixa eu ver o que que tem. Roupa? Mas... Não entendi. Que roupas são essas? Achei fofinho que tem roupa, que é pole. Mas não entendi. Cotton tails. Cuties. Quem que vai vestir essas roupas, meu Deus do céu? Aí tem uns arquinhos. Podia ter o rabinho de coelho, né? Ai, eu amei a amarração do guardanapo. Nossa. Teve uma pesquisa, né? Será que foi a Mindvice? Tem também. It's a party when little artist party is here. Ai, de novo slime, Chloe. É Páscoa? Vai decorar ovo de Páscoa? Nossa, as mesmas coisas de sempre. Tô cansado. Tô cansado. Muda! Muda Estados Unidos. Mas os negócios são até que bonitinhos, né? Não podemos mentir. Mas festa de slime não, por favor. Nosso mini cristal. Itiguel. Chai, chai. Nossa, gente. Cada dia uma parecida com a Kika. Como pode? Vamos versar aqui? Não entendi porque a Chloe tá ruiva. A mulher quer tirar toda a personalidade dela de loira. Esposa de pagodeiro. Tudo bem que ela não é esposa de ninguém. Mas graças a Deus também, né? A não ser que seja uma muito bom. Mas ela ficou muito apagada, ruiva. Nossa, gente. Eu não tô gostando desse movimento que as Kardashian tão fazendo de ficar tudo discreta. Aí tem Cotton Tail Cottage. A cabana do Rabinho de Algodão. Esse aqui deve ser lembrancinha, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16. Com certeza foi criança agregada. Pelas minhas contas, né? Que são 13? Acho que são 13 crianças. Fiz um vídeo, hein? Listando todas as crianças Kardashian. Faça o favor de assistir. É a sua obrigação, meu cristal. Eu faço e você assiste. E deixa um like. Se inscreve. Compartilha. Ai, achei fofinho. Não vou mentir. Entendemos qual é o significado dos ovos na Páscoa, né? Muito bem. Acalmaria antes da loucura. Muito obrigado, mamãe, por fazer a Páscoa tão mágica pra gente. Nossa, bonito mesmo, viu? Eu queria ter um dinheirinho sobrando pra poder decorar minha casa na Páscoa. Fazer um almoço de Páscoa. Nossa, eu acho tão chique. Fora, pelo menos onde eu morei na Europa, você via decoração, Polônia, Estônia e Suécia. Você via decoração nas lojas. Tipo assim, era decoração mais efêmera, sabe? Decoração sazonal. Mas tinha um monte pra vender. Aqui só loja de rico que faz isso. Só rico dá almoço de Páscoa decorado. Poxa, nós pobres também temos esse direito. O Brasil é outra cultura, né? Mas enfim, temos que respeitar. Olha as flores, que linda. Olha. Sound beautiful, you guys. We literally, literally, we have eggs for each of the cousins, you guys. I have eggs for everyone. It's so cute. So cute. Não, falta só ela cantar. Senta, baby. Na, 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 na. You guys. Gente, que louça linda. Ai, gente, eu tô apaixonado. Tá? Quero isso na minha casa. Aí, ó. Você viu que a gente tá no perfil da Chloe do nada aqui que aparece? So magical, you guys. Linda! Eu acho que a Chloe puxa muito o saco da Shai Shai. Eu acho que a Chloe e a Shai Shai é capricorniana e câncer, né? Lógico que elas iam dar certo. Gente, ninguém vai segurar a Shai Shai. E ela tava de avental de coelho. Não aguento. She's so proud of her eggs. A True. Ah, eu acho que a True também é muito fofinha e educada. Mas é que a Chloe gosta de uma patricinha, né? Tem também cheiro pra colocar no slime. Para quê? O resto não dá pra ler, não. Mamacris de pijaminha. Parecia um Juicy Couture, né? Amo que amo. A Chloe pós-boca. Pós-boca, mas tá belíssima, minha irmã. A True, linda como sempre. Ai, amei. A Mamacris, assim, o filtro gritando. Que a gente sabe que a pele dela não é assim. Mãe, eu te amo, mas com todo respeito. A mesa de DIY, cola colorida, tinta. Lixo, né? Que slime nada mais é do que lixo. Nossa, mas tinha muita coisa. Gente, eu acho que a Chloe, o povo nem precisa mais trazer essas coisas de slime, né? Ela que adora organizar uma dispensa já deve ficar lá na casa dela. Porque não faz sentido. Toda festa tem essa porcaria. Eu queria saber o que eles estão pintando. Tá vendo que tem umas tintas aqui. Pincel. E as cores são exclusivas, tá? Só tem essas aqui. E não reclama, não. Aqui, ó. Ah, tá. Parecia que era uma grande decoração, mas era uma mesa. Ah! A roupinha era pra vestir um coelho de pelúcia. Agora fez todo sentido. O roupãozinho é que o bichinho de pelúcia tá vestindo. É tipo um criamigos. Nossa, amei. Desculpa se eu critiquei. É porque eu não tinha entendido a escala das roupas. Agora que eu entendi que é pra vestir os bichinhos... Ah, eu amei. Desculpa, Chloe. Desculpa, me perdoa, Cristal. Olha! Esse, claro... A decoração de Natal, que era soldadinho de chumbo pras crianças pintar. Só colocaram um ovinho de madeira e orelha. Não tão errados. Só no quesito fazer slime. Mas essa mesa aqui de DIY tá mais bonita, tá? Por causa do soldadinho. Que não tem nada a ver com páscoa, né? Mas tudo bem. É um propósito nobre, né? Que é pra reciclagem. Teiton tá feliz com o seu slime. Não, gente. Criança não tem vontade de comer slime, não. A cara dele toda arriscada. Um senhor dessa idade. Com certeza ele vai... É o vovô do slime. Ai! O vovô do slime, coitado, passou por muita coisa no YouTube, tá? O povo falou que ele era isso e ele era aquilo. O homem não era nada. Era apenas um vovô que fazia slime. Internet, às vezes, né? Vou te contar, viu? O verdadeiro vovô do slime é o Teiram. Aqui, ó. Olhando para a sua criação. Só jogou umas coisas lá. Meninos fortes, né? Aguentando carregar esse slime. Slime faz todo mundo feliz, será? Ah, eu não tô feliz. Estaria feliz se eu tivesse sido convidado, né? Pro almoço da minha família. Mas me jogaram no Brasil. E a Tchul tá felizíssima fazendo slime dela. Nossa, a Tchul é muito grande, gente. Olha! Eu não dou conta. A Tchai Tchai. A Kikinha. Se a Norte é a caninha, a Tchai Tchai é a Kikinha. E ele tá sempre comendo. Ah, ele tá crescendo muito rápido. Realmente, a menina já tá andando. Ele ama, ama, ama comer. Eu acho que o Teiram vai ficar bem alto. Se a Tchul já é desse tamanho, o Teiram facilmente 3,20m. E a Tchul, 3,50m. A Dream tá lá, ó. Ai, gente. Cadê a Storming, Baby, e o Guns? Eu acho que tinha duas mesas dessa. Ou então elas mudaram a mesa de lugar. Ai, dá pra ver, ó. O soldado com mais detalhes. Gente, eu amei o truque que elas deram nas crianças. De reciclar o soldadinho de chumbo pra Páscoa. A Mindy Vaz... Será que as Cardass estão ficando pobres? Não, tô querendo atrelar a reciclagem à pobreza. Longe de mim. Mas a gente sabe que elas gostam de ostentar, né? Tem uma conversa falando que elas estão pobres. Que elas estão cheias de dívida. Aqui que eu duvido que tá pobre. Mas... É o que estão falando por aí. Será que eu investigo? Comenta aí. Comenta e eu vejo se eu investi. Mas aí estavam todas muito felizes. Decorando seus bichos, etc e tal. Ai, gente. Eu amo as três. A Chloe. Que parece que é a única que participa, né? Das festas. A Kika Mali Malha aparece. Ai, que lida. O produto final... Ai, gente. Amei. Amei o avental também. O coelho tava bem medonho, né? Mas, poxa, são crianças. Não posso ter um julgamento assim. Agora me explica por que tinha Lhama. Na Páscoa. Lhama. Não tem nem nos Estados Unidos que dirá na Páscoa. Botou um filtro na True. Tá? Não vou mentir. Só pra agradar a Chloe. Egg by Saint. Nossa, tá até bonito. Mão. Nossa. O Saint. Eu acho que ele vai ser muito filhinho de mamãe. Mimado. Problemático. O Salmo, não. Mas o Saint e o Chuva vão dar trabalho. Nossa Senhora. Os ovos pelo Salmo. Já é uma coisa mais comportada. Eu acho que o Salmo vai ser engenheiro. Não acho que ele vai ser assim, da festa. Acho que ele vai ser uma pessoa bem mais reservada. Tipo o Rob. Assim. Ele é taurino, gente. O que ele vai querer mexer com fama? Acho que ele já nasceu sem paciência. E a mesa tava linda, né? Amei o detalhe da grama. Ai, que linda. Isso aqui é outra mesa, não é? Que tem uns ovos aqui, que não acho que são de comer. O vaso era simulando um ovo. Amei as flores. Amei o prato. Nossa. A mamacris tem cara. Eu só não tô conseguindo ler. Acho que é Kylie. Kylie. O prato do nosso cristal bem surdo, né? Eu acho que a mamacris é daquelas que tem armários e armários de louças. Sabe? E aí ela fica esperando essas datas comemorativas pra usar as louças. Errada não tá. Também faria o mesmo. De novo. Reciclaram isso aqui da festa de Bratz da Chai Chai. Esse aqui é o da Courtney, eu acho. Será que tinha a mesa dos adultos e a mesa das crianças? Mas vamos voltar aqui pros vestidos. Cada uma das primas com um vestido de cor diferente. Eu acho que o da Chai Chai era o rosa. Não, se bem que eu acho que nessa festa elas trocaram as cores. Mas aí é Dream, Chai Chai, Stormy Baby. A mais alta é a True. Chai Chai, True. Stormy Baby. E a menorzinha é a Sonho. Apesar de ser a mais velha. Porque ela é mais pobrinha, né? A dieta dela é mais restrita. Pai não trabalha. Não, olha o negócio de pôr nome. Que era um coelhinho de prata. Amei. Ai, amei. A Kika aparecendo assim, bem discretinha. Só pra mostrar o chá. Mas também não falou de que é o chá, né Kika? Podia falar. Morei. Chicrão, né Kika? Tudo isso pra mijar. Mas tá lindo, né? Eu gostei. Que não tá aquela coisa assim, super luxo, glamour. Tá uma coisa mais com cara de casa mesmo. Amei o detalhe do ninho com os ovos. Nossa, que story curto do Snapchat. Saudades, inclusive, de story de 15 segundos. Ai, amava cortar story. Bons tempos, né gente? E uma publi aqui, né? Mas o pijama é lindo, não vou mentir. E a Kika safada, isso com certeza foi a Kika. Que ela falou assim, ai, with the bunny skin slippers. Vamos ver se isso é bonito. Deixa eu ver. Bunny skins, you guys. Bunny skins, you guys. Oh! Meu Deus! Que coisa mais linda! Manda pra cá, eu vou te mandar DM com o meu endereço. Ai, eu amei. North Kim and Mom's Easter TikTok. Nossa, a roupa da Kika nada a ver. A Norte belíssima. Gente, a Norte já tá maior que a Kika. A trança da Norte, que chique. Gente, cadê a Mama Cris? A Mama Cris tá belíssima também, viu? Cocotinha. Ai, gente. A meia roupa da Norte. É a que tá mais bem vestida. Como assim, acabou? Mas já? Eu não acredito. Ah, não. Acabou, gente. Ai, eu quero mais. Nossa, eu não mostro da... Para tudo. Seguinte. Eu estava editando esse vídeo. E aí, quando eu fui procurar umas fotos. E eu queria ilustrar, tipo assim. Ai, a Páscoa das Kardashian. Achei mais fotos. Então, esse vídeo continua. Eu falei que foi rápido demais. Realmente, foi bem rápido. A fofoca quente que eu tenho pra contar é que... Kylie está muito estranha. A Storm foi nessa festa. Porque a gente viu que tinha quatro pares de botas. E não. Não acho que seja a Norte do Oeste. Tanto que o nome da Kylie estava na mesa. Né? Até teve uma foto dela de vestido. Mas estava feia. Não vou mostrar aqui, não. A Kika postou esse story aqui, ó. Repara. O nome da Kylie aparece. Mas... O nome ao lado da Kylie está borrado. E é um nome com... T. De... Timotei... Charame. Ou... Tristan. Mas dá pra ver que é um T. Mas eu acho que, né? Mais fácil ser o Timotei. Porque logo em seguida... Eu acho que é o da Kim. Tá vendo que tá borrocado? É muito difícil ler. Mas eu li. Essa é a fofoca quente. O Timotei foi... Mas como ele é francês. Mais discreto. A Kylie que não tem personalidade. Muda de acordo com o mais que ela tá. Ela também agora é discreta. Teve ovos personalizados. E assim... Ovão, tá? Os ovão da Mama Cris. Um pra cada membro. Mindy Weiss. Confirmando que foi ela responsável pela decoração. Teve puff da Hello Kitty. Squishy Mellows. Além do ovão. A Mama Cris preparou uma cesta. Pra cada um dos netos. Aí, ó. O chá. Todo mundo bebeu. Porque esse story é da Courtney. E o Góins. Mindy Weiss. Tirando foto com as pequenas. Achei fofo, viu? O santo. Ou é o salmo? Gente, agora eu não sei. Acho que é o salmo. O salmo já tá desse tamanho. E o Góins. Eu não dou conta. Nossa, ela consegue pegar um vestido de laço. E fazer ficar fubango. Nossa. Olha. Tire todos os bacalhau de perto dela. Porque eles vão ficar em soço. E olha que o bacalhau já vem com excesso de sal, né? O vestido da Chloe. Saco de batata. Ai, credo. Foi um extra, mas também um extra de desespero, né? Vamos voltar pro vídeo? Você não tá sentindo que as Kardashians tão muito discretas, não? Tô achando isso muito estranho. Quero até ver o que elas vão falar na próxima temporada de The Kardashians. Inclusive, teremos a cobertura, como sempre, aqui no canal. Então, me conta aí se você gostou dessa festa de Páscoa. Você achou que tá um clima estranho? Será que as Kardashians tão pobres? Ô, gente. Fazer uma vaquinha pra elas. O que você acha? No mais, meu cristal, muito obrigado pela sua companhia. Muito obrigado aos cristais membros. E te espero no próximo vídeo, neném. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho